Jimmy! Jimmy! Jimmy vai vencer! Para o tigre que chegou para ser campeão Sua gaga no entanto faz gigante no campo E a torcida adversário temer Jimmy! Jimmy vai vencer! É show de bola, é São Bernardo chegou Uma alegria quando grita se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo, é vencer ou vencer É show de bola, é São Bernardo chegou Uma alegria quando grita se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo, é vencer ou vencer